Não perca essa chance! Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na Quadra de Esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe, parou do concurso aí, tu não escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas... Gente, eu tava falando do concurso de beleza aqui da comunidade. Gente, é minha chance. De me enturmar, de ser fã pura, de botar minha beleza pra fora. Então, filho, é assim, nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, tá, é isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito, você não tem chance, tem o pão. É, Brit, não é isso não! É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros, só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá um dinheiro aí, então eu vou comprar um chocolate ali no Canário. Vai, esquece negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Oi, Brit, tá triste, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Ué, tu que devia saber, né? Porque acha que tu sabe mais da vida da gente do que a gente pobre? Vai ficar mal criada, hein? Respondona igual a tua mãe. Eu ia te contar um lance aí do concurso de beleza, não vou te contar mais nada. Não precisa, não precisa contar mais o que eu já sei. O maior furado desse negócio é tudo comprado, nem quero saber. Ah, minha filha, se é comprado, não sei. Eu só sei dizer que teu pagando é 5 mil reais pra vencedora do concurso. Ai, 5 mil reais? 5 mil reais pra vencedora do concurso. Meu Deus do céu, seu chefe. Até que eu poderia me inscrever nesse concurso aí. A galera fala, pô, Marraia, tu tem o sex appeal, tu tem... Oi? Mas eu não tenho muita idade mais pra isso, amor. Ah, tu não tem idade nem feminilidade também, né? Freconceito? Tá bom? Não, não é preconceito, é realidade. Não! Não! Não, cão! Não, não! Não, não, não! Não, pelo amor de Deus, não me come chocolate, que o chocolate é um veneno! Ai, você tá maluca? Você acabou de falar pra mim lá dentro que o chocolate era maravilhoso, que eu achei que o meu chocolate... Eu falei isso? Como? Principalmente do canário, que a data da validade está vencida... Ô, 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 epa, epa! Simbora dobrar a língua pra falar das minhas mercadorias, hein? É, mas até parece que todo mundo sabe que você não tem a menor higiene, que é a única vez que te dar e ver água quando teve enchente aqui na comunidade. Olha só, tu tá me ofendendo, hein? Tô mesmo, vambora, passar bem. Se o teu marido me pagasse todas as bebidas que ele tá me devendo aqui, pedindo fiado, talvez eu tivesse dinheiro pra consertar o meu bar. Ah, não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Ah, né, bebê? Mamar na vaca você não quer. Filha, é o seguinte, vai levar a sua vida. Se você vai participar num concurso de beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar, chocolate é veneno, cara. Pô, mas eu acho que você amarraia a farinha pra eu não me inscrever, cara, de que eu quero barulhar... Já vi na sua inscrição na internet. Gente, eu não tô entendendo mais nada. A mamãe quer o teu bem. E aí eu acho que é importante abrir de participar, é isso que eu acho. Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei. Acho que eu não tenho chance. Não te leva pra baixo não, homem. Levanta-te e anda. O que é o bacana de você perceber, Brity, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui, será então que eu não colocava assim um botox na boca pra ficar com o gelado e carnudo? Brity, vai botar botox, vai ficar com aquela boca igual a todo mundo, igual um pato. Tá bonita, cara. Olha aqui. Ah, que bicho. Tu tá rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa, uma coisa selvagem, parece que é lutadora de MMA depois que levou muita porrada.